Ai que merda de vida, não consigo fazer nada, não tenho nada, só fico aqui deitado o dia inteiro, não aguento mais ficar aqui Hehehe, ô Patrick, vamos caçar a água viva, Patrick Sobe, vamos, poxa, sobe, sobe, por arremessar o seu do céu Hehehe, subi, hehehe, que se carregou Meu Deus, meu Deus, pera, tem um pedaço de coisa ali Patrick, hehehe, tem uma coisa ali, Patrick O que que é isso? Meu Deus, é um alienígena Não, 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 brinca comigo, deixa eu brincar também, deixa eu brincar também Pega, ô, pera, pera, pera Deixa eu brincar também com vocês, por favor Oi O que? Como é seu nome? Eu sou um policial, Patrick Lógico que não, você é mó estranho do mar, ô É verdade Ô Patrick, como é seu nome? É o Olfinho Seu nome é Olfinho? Hehehe, que legal, meu Bob Esponja Cadê seus pais? Eu não tenho pai Nossa, Bob Esponja, vamos cuidar dele Como nós cuidamos daqueles cachorros Vamos Então vocês são meus pais agora? Eu sou seu pai Você é o pai e você é a mãe? Não, eu sou a mãe Porque eu sou mais sinistro Nossa, você é minha mãe Deixa eu mamar nas suas tetinhas, vai, Patrick Por favor Ele deixou mamar nas tetinhas Faz cinco meses Acho que é porque eu estou no fundo do bar Ai, que nojo, meu Deus do céu Meu pai, você é um louco, meu Deus do céu Ô, Patrick Ele tem que apresentar ele para o Gary Quem é? Sobe O Gary é um agente secreto Ô, filho Vem conhecer o Gary Você mora aqui nessa casa legal? Nossa, que casa legal Cuidado, cuidado com o Gary Quem é Gary? A gente no chão Nossa, que cachorro legal Ele não é um cachorro Ele é um cachorro sim Ele não é um cachorro Meu Deus, eu sempre achei que ele fosse um cachorro Eu também Eu quero ler o caracol Nossa, que casa legal Nossa, mas ele é igualzinho um cachorro Eu sei Nossa, que casa legal Eu vou ver TV já na sua TV Ah, agora eu tenho o maior pai, mãe Não, por que você está vendo minha televisão já? Eu não dei essa permissão Não Uma esponja O que foi? Vamos explodir alguma casa? Vamos Ei Tenho uma ideia Vamos ensinar ele como irritar o Lula Molusco Quem é o Lula Molusco? Oh, eu vou te ensinar você Eu vou te ensinar você uma coisa muito legal Nossa, vocês vão explodir essa casa aqui? Não, você não vai ter as cara E a casa do Lula Molusco? Vai, Patrick Vai, mamãe Vai, mamãe Vai, vai, vai Fio Vai, Patrick Vai, Patrick Não Nossa, Bob Esponja Muito legal Nossa, agora ele vai vir brigar com nós Ele vai vir brigar com nós Tá de feiras Tá de feiras Eu quero me conhecer na sua casa, mamãe Vai, vai Quero me conhecer na sua casa Não Por favor Eu sou seu pai E ela é sua mãe Tô falando uma coisa importante Pã Fica aqui conversando sobre a próxima missão, menino do Gary Que missão? Que missão, menino do Gary Cê sabe, né? Não pode contar pra eles Ô, Patrick Você é um agente sequerente também? O Gary, claro que ele Menino Ô, filho Sai daqui Nossa, mãe Ô, Patrick Deixa eu ouvir Ô, Patrick Gary, não vira as costas pra mim Eu não te entreguei Eu não entreguei você Para Meu Deus, eu sei que ele tá falhando Eu tô ficando meio doido, eu acho Meu pai e minha mãe Eu já entendi É isso então que você quer, né? Tá bom Tá, fala Ô, Patrick Oi Vamos mostrar com essa água viva pra ele Tá bom Ai Vou tentar de cagar, meu Deus Nossa Vou tentar de você concorre Ô, pai Que negócio aqui Isso é uma espátula do pai O pai faz hambúrguer de siri Nossa, eu quero um hambúrguer de siri Por favor, pai Por favor Vamos pegar um hambúrguer de siri Quero, quero, quero Faz um pra mim Vamos na cozinha Vamos, vamos Ô, Bob Esponja A sua privada tá entupida Desentope pra mim Mas aqui é a cujinha Essa aí era ela Agora a sua privada ela entupiu Mas aqui é a cujinha, mãe Isso era a pia Ai, meu Deus Mas é igualzinha a privada Nossa senhora Meus pais são mó burros, mano Meu Deus do céu Ô, porque de siri Ô, Bob Esponja Que foi Ê, vamos comer sujeira Você já comeu? Vamos, Ê, Ê Nossa, eu também quero a sujeira, mãe Vai, eu também quero a sujeira Ah, será que eu dou pra ele, Bob Esponja? Ah, dá uma sujeirinha pra ele Eu tenho uma ideia Dá uma sujeira pra mim Dá uma sujeira mais limpa Ah, não, não Eu quero a sujeira mais suja Não, não, não Não quero Ô, ouvi Você é pequenininho Você não pode A mais monstra da monstra É da sujeira A mais sinistra Nossa, eu tenho uma sujeira Eu posso comer? Pode Nossa, daqui é mó ruim, mãe Mas você queria Eu acho que eu vou Eu vou Ah, eu quero fazer alguma coisa, Bob Esponja Vamos caçar Não, mas eu não sei caçar água viva Eu entendo caçar água viva É fácil Ah, eu não quero caçar água viva Eu quero ficar aqui dentro Ah, Bob Esponja Eu vou lá fora Você fica com o seu filho Ah Não Eu sou a mãe e eu vou fazer compras Ô, mãe, 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 mãe Você promete uma coisa pra mim? Hã? Quando você chegar, você conta a história do mexilhão feio Tá bom Mexilhão feio é muito chato Ah, não é não Ô, pai Me leva no seu quarto Por favor, por favor, por favor Não, filho Eu vou no banheiro Tá, espera aqui um pouquinho Já veio Ai, eu vou ficar sozinho aqui Ai, espera Eu só vou no banheiro, filho Ai, tá bom Vou ficar bem na sua casa E aí, Gary O que eu faço aqui nessa casa? Você também não fala? Ai, ninguém Eu tô sozinho de novo nessa vida Ai, meu Deus do céu Eu vou fuçar nas coisas dele Ah Nossa Meu pai e minha mãe usam o biquíni Por que será? Nossa Eu vou pegar o biquíni da minha mãe Cadê minha mãe? Ô, pai Ê, que foi? Por que nem uns biquíni Eles usam biquíni? Não É porque aqui é a fenda do biquíni Ê, por isso que eu tava jogado aqui Sim Você tem que usar biquíni Ê, meu Deus do céu Por que vocês são tão idiotas Meu pai e minha mãe? Por que você tá falando assim comigo? Ai, desculpa, pai Ô, pai Me leva lá no seu quarto Por favor Vamos, então Ô, Bob Esponja Voltei das compras Oi, filho Oi, mãe Volte pra Manda de volta pras compras Volte Tá bom Mas olha que eu comprei de legal O que é que? Nossa, você comprou um corpo Foi Eu gastei todo o meu dinheiro nisso Mas por que, mãe? Porque ele é muito legal Nossa, vamos dar um nome pra ele Tá, vai ser Siriquinjo Não, Bob Esponja Não, Siriquinjo Não Nossa, vai ser biquíni rosa Nossa, fica aí, biquíni rosa Ô, mãe Eu tô indo lá no quarto do papai Ver ele Ele vai me apresentar lá Vamos lá Ah, tá bom Vou lá, então Ah, vamos lá Nossa, que casa grande, pai Nossa, você é mó rico, né? Não sou rico Eu sou um trabalhador Bob, sou eu Nossa, isso daqui Nossa, que biblioteca É o que é biblioteca Nossa, mamãe Você falou que ia contar Ô, Bob Esponja Você falou que ia contar a história do mexilhão feio Agora eu quero ouvir Ô, filho Eu vou contar um segredo O quê? O Bob Esponja tem todos esses livros Mas ele nunca leu nenhum Conta pra ele a história do mexilhão feio, Patrick Vai, vai, mãe Vai, mãe Por favor, conta Conta pra ele, Patrick Bom, um dia uma nave tava voando E o mexilhão caiu E aí ele explodiu É Aí ele ficou feio E todo mundo morreu? Não, ele só ficou feio Ah, mas Ah, mas ele não morreu Ah, que droga Mas depois disso eu não lembro da história Você esqueceu? Ele bateu a nave Na verdade eu parei de ler Por causa que eu não sei ler direito Como que entra aqui, pai? Deixa eu entrar Nossa Nossa, que quarto legal Você surfa, pai? Eu surfo Surfa ele pra mim ver, vai Ah, você nem sabe Certeza que a mamãe sabe surfar bem melhor que você Ih, não sabe não Vai lá, mãe Mostra pra ele Como surfa Como surfa? Ah, é muito simples O que? Então vai Assim, ó Nossa, a mamãe é bem melhor que você Babai Não é tão Eu sou o melhor surfista Nossa Eu sou o melhor surfista Nossa, a minha mãe é muito mais legal que o meu pai Ai, meu Deus do céu O mexilhãozinho O homem Seria o mexilhãozinho? Ih, mexilhãozinho O homem Seria o mexilhãozinho? Ih, o homem Seria o mexilhãozinho Ai, eles são meus ídolos Nossa Esse Sim Vocês conhecem eles? Conhecemos Nossa, eu quero ir lá Mãe, me leva lá, por favor Só hoje, por favor, vai Pera, boba esponja De que que a gente tava falando mesmo? Do mexilhãozinho Do homem Seria Eu esqueci É o nosso super-herói Ah Ah, não lembro Nossa, minha mãe sempre esquece tudo Meu Deus Ih, o Patrick esqueceu tudo Ô pai, por que tem um cofre no seu quarto? Não, nada Não mexe, filho Por que não? Não, porque tem a fórmula do hambúrguer de siria aqui dentro Nossa Ô, do aviso Fude Eu tive uma ideia Nossa Essa fórmula aqui? Eu vou deixar ele órfão Eu vou deixar ele órfão de mãe Eu vou embora Hã? Ah, não Ô Patrick Hã? Ah, mãe Ah, mãe Ah, minha mãe não me quer mais Tchau, mãe Você foi uma ótima mãe Ô, ô Tchau, filho Oi Eu vou atrás Eu vou atrás do Patrick Não mexe Não mexe no hambúrguer de siria, tá bom? Nossa Vocês vão me deixar aqui, tá bom Eu já volto Tá bom Meus pais vão me abandonar aqui Tudo bem Pelo menos eu peguei a fórmula do hambúrguer de siria Já quis me deixar aqui Eu vou lá dar pra alguém também essa fórmula Ah, quero nem saber não deles Eles me la... Nossa, o que que foi isso? Meu Deus do céu O que que foi isso? Meu Deus do céu Nossa, eu não faço ideia do que que foi isso Mas eu vou lá levar Já que é do hambúrguer de siria Eu fiquei sabendo que o balde de lixo É mó concorrente deles Eu vou levar lá pra eles Eu não quero saber não Eles me deixaram Ah, eu vou lá levar Ô, Plankton Eu trouxe a fórmula do hambúrguer de siria pra você, filho Cadê... Meu Deus, o que que é isso? Meu Deus, eu não consigo nem entrar nesse balde de lixo Eu não consegui nem morrer, mano Você se ferrou Nossa, eu não consegui nem morrer, mano Você não serve nem pra isso Cadê você? Tira No balde de lixo Nossa, rapaz Eu nem pra morrer eu servi, mano O que não serviu pra morrer? Não Olha lá o que eu fiz no Plankton Eu e o Pronto Nossa, pai Nossa, pai Ele não gostava mesmo de mim, meu Deus Mas é o Pronto Nem minha mãe gostava de mim Nossa Acabaram? Acabamos Nossa É muito legal fazer isso Mas bom, caralhinha Hoje foi o Usur Family do Bob Esponja, mano Que o pamãe era o Patrick O que você achou de ser o Patrick, Will? Ah, mano Eu acho que eu enquadrei bem no papel Eu só preciso ser doente Nossa, acabei com o mapa Nossa Eu sou muito Bob Esponja Mas bom, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostaram, já sabe Deixa o like favorito aí embaixo Passa no canal de todo mundo que participou E é nóis Um beijo pra vocês Um abraço E tchau E tchau